e aí pessoal tudo tranquilo então vem aí mais um vídeo do nosso canal espero que estejam gostando dos nossos vídeos a gente vai investir cada dia mais na formação intelectual e espiritual então convido a vocês a acompanhar nosso canal os vídeos e os textos na comunidade tem também o grupo no telegram que a gente vai dedicar agora somente a formação intelectual tranquilo fica com o vídeo apoie quem puder muito obrigado a todos fica com deus valeu boa noite a todos sejam bem-vindos hoje eu queria explorar mais a fundo o tema do comunismo e de como que ele penetrou no brasil e qual a razão da sua influência avassaladora sobre o curso das coisas no brasil porém quando se fala de comunismo é necessário em primeiro lugar afastar uma série de erros grosseiros que se consolidaram na opinião pública quando falo opinião pública não estou me referindo ao povão mas assim aos formadores de opinião as classes falantes como chamavam que é de onde você vê pessoas tipo assim renalzevedo marco antonio vila é o magnoli e não sei quanto opinando a respeito frequentemente desde um ponto de vista assim barbaramente amadorístico mas ainda que as opiniões sejam amadoras e não fundamentadas elas se consolidaram como senso comum sobretudo no meio empresarial entre os liberais etc etc em primeiro lugar eu devo dizer o seguinte eu não conheço um único liberal que tenha estudado marxismo em profundidade nem um único e em geral não estão qualificados para estudar não são capazes de acompanhar aquele tipo de raciocínio então primeiro lugar você não vai entender uma palavra de Karl Marx se você não passou um tempinho mergulhado no Hegel e no Hegel os freios já quebra as pernas o Hegel é um mata burro no freio para andar já quebra a perna alimento e não prossegue mais então esse assunto do comunismo não é para amadores não é para palpiteiros jornalísticos é um negócio enormemente complicado difícil desafiador está certo que deveria mobilizar os melhores cérebros de um mundo do mundo do mundo do país certo mas é o mito de que o comunismo acabou na união soviética em 1990 se espalhou de tal modo que até mesmo a disciplina de guerra revolucionária que estudava o comunismo nas academias militares foi suprimida pelo governo Sarney então quer dizer que mesmo a classe militar militar que teoricamente estaria incumbida de proteger o país contra o perigo de guerrilhas comunistas de ataque por parte da Venezuela etc está totalmente desguarnecida e despreparada para estudar o assunto no máximo sobraram na cabeça dele algumas noções que pegaram de informes da ABIN dos anos 70 quando sabem alguma coisa sabem isso então eu acho que o estudo do comunismo no Brasil ele ainda está para começar tudo tem que ser feito desde o início então em primeiro lugar nós temos que estar conscientes de que nada se sabe sobre um movimento político qualquer quando a gente se deixa guiar pela sua definição dicionalizada não é isso então eu estou aqui para dizer que alguns dos formadores de opinião tudo que eles sabem do comunismo é a definição dicionalizada então o comunismo é um movimento que visa criar uma sociedade sem classes por meio da estatização dos meios de produção da certa primeira estatização dos meios de produção e depois no fim a sociedade sem classes muito bem esse é o objetivo proclamado do comunismo agora se nós dissermos o seguinte o que é a igreja católica a igreja católica é uma entidade que tem por finalidade levar as pessoas para o céu é assim que ela se autodefine você acha que a partir dessa definição você entendeu alguma coisa historicamente da igreja católica então basta este paralelo para você ver que o conhecimento que as pessoas têm do comunismo é um conhecimento puramente verbal não vai passar daí e portanto as conclusões que eles tiram a respeito são sempre estapafúrdias isso aí é regra geral gente eu não conheço uma única exceção eu conheço alguns comunistas que tem conhecimento sólido de marxismo eu conheci conheci o Jacob Gollender conheci o Navor Cares de Brito eram homens que tinham a compreensão profunda do marxismo eles não estavam ali para brincadeira hoje em dia nem mesmo na esquerda eu sei se existe isso na direita entre liberais conservadores não tem tirem o cavalo da chuva não existe nenhum o que quer que esse pessoal diga sobre o comunismo ou é apenas uma efusão emocional ou é a repetição de argumentos que tiraram do Fomises, do Hayek dos anos 20 e 30 que eles continuam repetindo como se fosse a última novidade ou então não é absolutamente nada então nós temos que começar do zero então como começar? regra número 1 os objetivos proclamados de um movimento político, de uma entidade ou de uma instituição são parte dela evidentemente eles existem e algum peso exercem no conjunto porém o processo de consecução dessa ideia ou o trajeto a ser percorrido para chegar nessa ideia nesse ideal, nesse objetivo ele vai consumir 99,9999% dos esforços porque é evidente que você não pode criar nenhum tipo de sociedade se você não tiver o poder para fazer então o problema que se coloca imediatamente é o da conquista do poder e não o da construção da sociedade sem classes mesmo que os comunistas tomem o poder, como aconteceu na União Soviética a construção da sociedade sem classes é um objetivo de remotíssimo prazo porque primeiro é preciso remover os remanescentes da classe inimiga da burguesia e isso pode levar décadas ou séculos então podemos dizer que na União Soviética ou na China a construção da sociedade sem classes nem chegou a ser cogitada o esforço todo foi para destruir os resíduos da ex-classe dominante além disso nós temos que considerar uma outra coisa um movimento político ou uma entidade qualquer que atue na sociedade ela tem que ser considerada na sua materialidade isso é, nos seus meios de ação materiais e na substância material efetiva das suas ações o ideal pode surgir como, vamos dizer, uma festa de bússola que indica mais ou menos a direção na qual você está indo mas esse negócio é tão remoto que você vê até o próprio Lula disse nós não sabemos o tipo de socialismo que queremos isso depois de estar no poder já durante 10 anos já ter criado o Foro de São Paulo, etc, etc eu digo, mas como que eles puderam fazer tudo isso sem saber onde queriam chegar? é porque o tipo de socialismo não é o objetivo primeiro, nem o segundo, nem o terceiro tem uma série de etapas a ser percorridas para chegar lá e isso qualquer líder comunista sabe mas eu não vou ficar, o cara, assim, Nikita Khrushchev não ia ficar sentado na sua mesa pensando em sociedade sem classes quando tinha problemas muito mais imediatos para resolver que problemas eram esses? em primeiro lugar, o fato básico do comunismo fato básico que todos esses iluminados da mídia e da universidade ignoram o movimento comunista é o único movimento político mundial há 150 anos ele é o único presta atenção, quando você fala de outros partidos todos os partidos políticos operam em escala nacional apenas por exemplo, o partido republicano existe um candidato republicano à presidência do Paraguai? à presidência da Serra Leua? não, não tem então, existe, se você pega, sei lá o partido o partido democrata cristão da Itália tem um candidato democrata cristão da Itália na presidência, sei lá da Somália, que já foi processão italiana? não, não tem então, o simples fato de você usar a mesma palavra partido para designar todos os partidos existentes se o partido já leva a um equívoco então, metam isso na sua cabeça esse é o único movimento político que opera em escala mundial não há uma cidade do mundo onde você não tenha pelo menos um representante do partido comunista nas suas várias versões, é claro também tem as divisões internas então, esse é o fato básico que tem que ser levado em consideração isso significa que mesmo quando você proclama como Stalin a construção do socialismo num só país isso tem que ser entendido de maneira limitada e até irônica porque eu acho que nunca houve uma época em que o partido comunista atuasse tão intensamente no mundo inteiro quanto na época do socialismo num só país a grande expansão do comunismo para tudo quanto é lugar foi no tempo do Stalin então, socialismo num só país vamos dizer, era um programa nominal mas não era uma orientação efetiva não quer dizer, nós vamos esquecer o movimento comunista mundial e vamos cuidar aqui só da União Soviética Stalin nunca fez isso então, o caráter mundial global do partido comunista é o fato básico ou seja, vamos seguir uma linha de raciocínio puramente materialista quer dizer, os ideais são os ideais e ninguém está com pressa de realizá-los mesmo porque Karl Marx disse que levaria séculos Lenin também disse que levaria séculos então, ninguém está com pressa de chegar na sociedade sem classes mas enquanto isso, nós vamos ter que fazer alguma coisa para adquirir os meios de um dia criar a sociedade sem classes esses meios chamam-se poder então, o partido comunista é uma organização mundial incumbida de conquistar o poder em escala mundial porém, o que é a escala mundial? é uma variedade imensa de situações locais não é isso? então, por exemplo, você você vê, quando Mao Tse Tung estava empreendendo a sua guerra revolucionária ele chegou à conclusão de que ele precisava mobilizar os camponeses está certo? a grande guerra revolucionária operário camponesa do ponto de vista do marxismo clássico de Marx e Lenin isto era um absurdo porque os camponeses no esquema das classes tal como o delineado por Marx era a classe mais reacionária que existia então, os camponeses são inimigos naturais do proletariado urbano e Mao Tse Tung, de fato, conseguiu mobilizar os camponeses e fez a sua guerra revolucionária com sucesso isso já seria, vamos dizer, um absurdo nos termos do marxismo clássico mas o marxismo sempre tem esta maleabilidade ele se adapta à circunstância e ali se adaptou muitíssimo bem quando, por outro lado Trotsky falava em revolução mundial você não pode esquecer que a facção trotskista chamada Quarta Internacional era um bando de gatos pingados que tinha um pouquinho em cada país e que não podia fazer revolução nem sequer em um país portanto, Stalin, quando falava socialismo num só país era uma camuflagem e Trotsky, quando falava da revolução mundial era apenas uma bolha de sabão então, nem socialismo num só país nem revolução mundial trata-se de alguma coisa completamente diferente agora, você imagina o seguinte o que é administrar um movimento político em escala mundial? que existe, por exemplo, existe na Zâmbia existe na Serra Líu existe no Paraguai existe nos Estados Unidos existe na França existe na própria Rússia como é que faz isto? você acha que é fácil? você acha que é assim? é você pegar uma formuleta ideológica e implantar aquilo para todo mundo igualzinho eles dizem olha, vocês saem e preguem isto assim, assim, assim é assim que pensa é assim que imagina o comunismo um idiota como Marco Antônio Vila ou Reinaldo Zevedo ou seja, são pessoas que não são capazes de partir de um conceito abstrato para dar substância real a este conceito quer dizer, pensar pensar o objeto das suas afirmações não apenas como um conceito abstrato ou como uma palavra pensar como uma coisa real o conceito abstrato é a mesma é o mesmo considerado na abstração e na coisa real se você pega o conceito de vaca ele é o mesmo no dicionário e na vaca só que a vaca real tem algo além da sua definição ela tem as condições que possibilitam a sua existência por exemplo na definição da vaca não faz parte a grama não faz parte a ração não faz parte o estábulo não faz parte o dono da fazenda não faz parte o monte de coisas tudo isso não está na definição mas sem isso a vaca não existe entendeu? então uma das grandes dificuldades no ensino da filosofia é ensinar as pessoas a tentar pensar não com os conceitos abstratos somente mas preenchendo-os das condições reais que possibilitam a existência daquilo ou seja, você tem uma essência mas essências são apenas conceitos a essência não basta você tem que ter a existência então a essência tal como está na existência e não como está no mero conceito abstrato isso aqui é coisa absolutamente básica então eu estava dando agora mesmo um exemplo de como as pessoas raciocinam só com conceitos abstratos separados vamos dizer da realidade da sua materialização por assim dizer então apareceu aí uma moça defendendo a ideia dos banheiros unissex ele disse muito bem mas então como é que nós vamos realizar isso aí? são só os transexuais que terão acesso aos banheiros femininos ou todos os homens? se for todos os homens vai acontecer o seguinte o transexual quer entrar no banheiro feminino porque ele se sente constrangido no banheiro masculino mas quando ele entrar no banheiro masculino no banheiro feminino estará cheio de homens é isso que você quer? não, não pode ser então vamos pensar a hipótese oposta só os transexuais entram eu digo muito bem o que é um transexual? é uma pessoa que está vestida de mulher? isso não pode bastar é preciso que seja um transexual bonafide como diz aqui quer dizer um transexual de fato qual é a prova de que ele é um transexual? estar vestido de mulher não basta outra coisa pode ser que o transexual esteja vestido de homem naquele momento nem todo se veste de mulher o tempo todo está certo? então vai precisar de uma prova de transexualidade autêntica na prova muito bem para quem você mostra a prova? então tem que ter um porteiro tem que ter um porteiro uma regulamentação varas especializadas de justiça uma burocracia infernal simplesmente para entrar num banheiro isto é necessariamente assim quando as pessoas dizem não, mas isto aí pode aumentar o número de estupro eu digo não isto aí é uma possibilidade mas eu estou raciocinando não as possibilidades e sim as condições necessárias da materialização da ideia coisas que vão acontecer necessariamente não que podem acontecer então tem várias coisas que você vai precisar definir na transformação da ideia em realidade você vai precisar tomar várias decisões legais por assim dizer então uma decisão o homem tem acesso ao banheiro feminino só na porta principal ou também nas portas das privadas então no primeiro caso você está assegurando que a pessoa tem o direito a privacidade só na privada agora e os homens os homens não fazem pipi na privada eles fazem pipi em público então se as mulheres não forem obrigadas a fazer pipi em público também eles estão sendo discriminados então isso é um conflito que vai surgir necessariamente não é assim a possibilidade do estupro talvez não aumente o número de estupros pode ser que aumente pode ser que não aumente mas essas coisas que eu estou falando não são possibilidades são exigências reais que decorrem da transformação do conceito em coisa estão entendendo como é que é isto? é como você passar do tridimensional para o plano agora você ver eu outro dia estava aqui querendo construir uma garagem e fui fazer a planta da garagem então eu tinha o conceito da garagem na minha cabeça para você transformar não numa garagem tridimensional mas numa simples planta você tem que tomar um monte de decisões que você não tinha pensado antes e da planta para a coisa tridimensional outras tantas decisões então qualquer projeto humano tem isto ele consiste não na sua ideia geral abstrata mas na coisa e na situação real que vai ser criada e a maior parte das pessoas não é capaz de fazer essa transição não tem treinamento suficiente para isto então pega uma palavra pega mais ou menos o conceito dicionalizado e tira conclusões lógicas a partir dela é assim que as pessoas pensam pois não tem o o Marco Antônio Vila não chegou a dizer que o PT não é um partido comunista porque ele jamais pregou a socialização total dos meios de produção disse isto o que é isso? é uma conclusão tirada de uma definição de dicionário ora para estudar o movimento comunista nós temos que considerá-lo não vamos dizer no seu discurso ideal e pretextual mas na totalidade da sua existência da sua existência material no mundo da sua ação efetiva no mundo e quando você começa a tentar conceber esta ação efetiva você vê que é uma coisa de uma complexidade monstruosa você imagina o sujeito o alto funcionário da KGB incumbido por exemplo de coordenar os trabalhos na América Latina então só na América Latina já encontra uma variedade de situações assim alucinante as condições não são as mesmas em todos os países então em alguns países você pode ter já uma tradição de movimento comunista de modo que uma propaganda ostensivamente comunista possa funcionar mas em outros países não então além disso tem o problema da etapa porque a transição do capitalismo para o socialismo é vista como uma etapa do desenvolvimento histórico esta etapa por sua vez se divide em inumeráveis subetapas conforme o que? o estado de desenvolvimento das forças produtivas por exemplo em 1964 surgiu dentro do partido comunista uma discussão de se o Brasil tinha ou não uma burguesia nacional capaz de se aliar ao partido comunista o que é uma burguesia nacional? é uma burguesia capitalista mas que tem interesses antagônicos ao do capital estrangeiro uns diziam que sim outros diziam que não você sabe a resposta? eu não sei então naquela época surgiu esse bafafaba porque daí deveriam derivar duas estratégias opostas a estratégia de uma aliança com a burguesia nacional portanto onde você não vai pregar comunismo você vai pregar democracia eleição direta etc etc para daí você tendo conquistado as liberdades democráticas o partido comunista tem um espaço a mais para agir ou por outro lado se não existe a tal da burguesia nacional então não adianta fazer aliança com ninguém nós temos aqui partido para o pau as guerrilhas surgindo disso aí disse um livro do Caio Prado Júnior chamado A Revolução Brasileira que toma o partido desta última alternativa enquanto o comitê central do partido Prestes e outros advogavam a continuidade da antiga estratégia da luta com a burguesia nacional agora você imagina como seria a situação por exemplo num país africano onde a maior parte da população é tribal por exemplo na história da África do Sul existe uma facção do partido comunista constituída inteiramente de indígenas população tribal que se dedicavam a causa comunista de corpo e alma e tiveram uma importância extraordinária porém se eles têm uma existência tribais não fazem parte nem do proletariado nem do campesinato eles são uma terceira coisa e quais são os interesses de classe dessa gente e como articular esses interesses de classe que é o interesse de uma tribo na verdade com a estratégia global dos comunistas mas ainda dentro mesmo de países que correspondem mais esquematicamente à descrição sociológica de Karl Marx você tem um problema vamos dizer da convivência entre as várias classes por exemplo nos anos 30 era mais ou menos doutrina oficial que a classe média é inimiga natural do comunismo e ela tende naturalmente ao fascismo não é isto as diferenças entre comunismo e fascismo na verdade sob muitos aspectos são irrelevantes mas até certo ponto isto se verificou só que hoje nós sabemos por exemplo que quem mais contribuiu em dinheiro para a formação do partido nazista foi o proletariado alemão e a classe média estava lá fornecendo mártires antinazistas a toda hora e mais ainda se nós procuramos a história dos líderes comunistas ao longo do desenvolvimento europeu você verá que o número deles pertencendo ao proletariado é ínfimo quase nulo e eram todos de classe média ou alta então como é que você administra isto por exemplo quando um desses líderes falha os outros dirão ah que você tem um resíduo de classe média então você tem uma tendência ou fascista ou anarquista ou irracionalista alguma dessas coisas mas o próprio sujeito está falando isso também tem o mesmo resíduo de classe média então como é que você vai administrar você imagina a complexidade da administração dessas coisas isso quer dizer que você se você pegar a totalidade da ação dos partidos comunistas do mundo você não verá nenhuma unidade ideológica nesta coisa porque os discursos que tem que ser levantados nas diferentes situações são distintos e portanto você tem várias formas ideológicas por exemplo no Brasil é clássico o discurso nacionalista como instrumento do partido comunista o partido comunista sempre fomentou o nacionalismo brasileiro mas que nacionalismo é o culto dos heróis nacionais é o culto dos símbolos nacionais é o culto da história nacionais não é o anti-imperialismo o anti-americanismo e só aliado um pouco ao senso de propriedade do solo tipo assim o petróleo é nosso então pelos fatores que eu analisei na aula anterior você vê que já existe a tendência brasileira a um nacionalismo geográfico por assim dizer em todo lugar o nacionalismo o movimento nacionalista se baseia na história nos grandes feitos em comum da população nos heróis etc no Brasil não ele se baseava eminentemente num fator material que é a posse do território são as nossas riquezas minerais o petróleo é nosso etc então já é um um nacionalismo sui generis o partido comunista viu nisso uma grande oportunidade porque se o nacionalismo é baseado no senso de propriedade da terra então isto coloca o país naturalmente em antagonismo com interesses estrangeiros que visam a propriedade da mesma terra então durante longos anos você não verá discurso comunista em público você só verá discurso nacionalista impulsionado pelo que? pelo partido comunista e assim por diante o ou seja a simples necessidade de você adaptar o movimento comunista a variedade de situações locais já faz com que se torne irreconhecível nele a presença do ideal da sociedade sem classes porque ele não está falando disso em parte alguma isso aí aparece vamos dizer como uma referência muito longínqua mas em nenhum lugar é disso que se trata nós vamos aqui criar no Paraguai a sociedade sem classes ou criar na Zâmbia a sociedade sem classes então para criar uma sociedade sem classes você tem que partir das classes existentes e elas não são as mesmas não tem a grade da hierarquia social não é a mesma em toda parte então isso quer dizer nós só podemos entender o comunismo como um movimento mundial voltado a conquista do poder em toda parte pelos meios mais variados e imprevisíveis e portanto com as justificativas ideológicas mais variadas e imprevisíveis daí a pergunta é mas se ele não tem unidade ideológica não há unidade no discurso onde está a unidade então este é outro item absolutamente fundamental para entender o comunismo a unidade do comunismo é de tipo hierárquico então é obediência a um comando estratégico que determina as variações locais e as controla e administra usando o acelerador e o breck e vários outros instrumentos então o comunismo tem que ser entendido como uma organização material tão material quanto um exército ou quanto um estado só que é uma organização transnacional trans estadual está certo e é transcontinental por que que quando o o Fidel Castro começa a organizar a sua guerra ele convoca a conferência tricontinental isso já mostra um movimento que abrangeu no mínimo três continentes na verdade mais de três e hoje o que você vê qual é a versão atual é o BRICS o BRICS tem países de quatro continentes então Europa América Latina África e Ásia não é isso? isso quer dizer que o comando desta coisa é um negócio enormemente complicado governador e a central de comando está onde sempre esteve está na KGB obviamente não está no governo soviético isso é importantíssimo entender o governo soviético se constituía do comitê central do partido do governo constituído com seus ministérios e da Duma ou parlamento isso é o governo soviético a KGB é outra coisa a KGB teoricamente é um órgão do governo soviético uma coisa que era muito maior do que o governo soviético a KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo só dentro da União Soviética tinha 700 mil funcionários a hora que diminuiu um pouco está em 300 400 mil hoje e que tem uma rede de colaboradores mundial tudo isto está nos arquivos por quê? os russos sempre tiveram a mania de registrar tudo os arquivos soviéticos contém tudo 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 então o acervo da KGB constituía-se de 8 bilhões de dossiers na época em que fizeram a mudança de sede que foi coordenada pelo aquele agente russo que escreveu o livro junto com o historiador Christopher Andrew The Sword and the Field A Espada e o Escudo ele era o cara encarregado de fiscalizar a entrada e saída dos documentos no transporte de um edifício para o outro esse transporte só o transporte dos documentos levou 10 anos então você imaginar a abrangência do campo de informações que essa agente tinha que administrar comparado com isso a CIA é uma escolinha de bairro a CIA não tem essa abrangência tá certo hoje talvez está lutando para ter tá certo só que eles estão muito atrasados nisso aí você não pode esquecer que os Estados Unidos não tiveram um serviço secreto para atuar no exterior até a segunda guerra mundial na segunda guerra mundial a KGB já era uma potência e os Estados Unidos então pela primeira vez tentaram criar vamos dizer primeiro OSS organização de serviço secreto que depois viram a CIA OSS foi criado durante a guerra e nesse tempo os Estados Unidos eram aliados da União Soviética então não havia prevenção contra a presença de agentes comunistas ali dentro resultado a OSS estava repleta de agentes comunistas e assim nasceu a CIA então a história da CIA é recheada de contradições e absurdidades por causa dessa origem então a KGB não tem concorrentes não teve e não tem nada se compara com o tamanho da KGB e é ali que se dá o controle dos movimentos comunistas nos vários lugares isso quer dizer que às vezes nem o governo soviético sabe o que estão fazendo o parlamento soviético e o ministério soviético jamais teve acesso ao orçamento da KGB eles não sabem quanto dinheiro tem na KGB então isso é a mesma coisa que dizer que praticamente só a KGB tem dinheiro então nós só podemos entender o movimento comunista se o tomarmos nessa sua materialidade na variedade das estratégias subestratégias locais e na articulação dessas várias estratégias num único objetivo qual é o objetivo? a sociedade sem classe? talvez mas antes da sociedade sem classe precisamos ter o poder então isso quer dizer que 100% do esforço é para a conquista do poder quando tivermos o poder total aí pensaremos na sociedade sem classe porém o poder total quer dizer você chegar ao governo? não o poder total é a extinção da classe antagônica a qual começa a ser o problema a partir do momento que você toma o poder então como extinguir a classe antagônica matando todos não dá mesmo porque se você vai liquidar com os burgueses no período em que você está fazendo isso é absolutamente necessário que o capitalismo continue funcionando você toma o poder no dia seguinte todas as empresas vão embora todos os burgueses fogem o país faliu você não tem nem o que administrar então é preciso que o capitalismo continue funcionando durante o período da sua extinção da sua própria extinção isso é fundamental no movimento comunista fundamental então como se faz para extinguir o poder da burguesia não é matando todos não é prendendo todos não é mandando todos para o paredom ou para o gulag é usando duas coisas inflação e impostos quem disse isso? Lenin veja Lenin toma o poder não numa eleição democrática como Lula toma o poder no bordo de uma revolução sangrenta ou seja ele tem o poder total sobre o governo desde o primeiro dia mas esse poder total é sobre o governo não sobre toda a sociedade ele vai precisar estender esse poder a toda a sociedade então para isso você destruir a classe antagônica e só tem um jeito de destruir a classe antagônica que é aumentando impostos e criando inflação então essa burguesia vem se tornando cada vez mais dependente do governo até que se torna um órgão dela e daí você mete um comissário político em cada empresa e o comissário político é que manda e o empresário continua sendo dono nominal por mais algum tempo e você tira até a posse nominal esse processo é enormemente complexo e demorado sem contar também a variação das situações locais dentro da própria União Soviética que você tinha desde cidades com parque industrial imenso até uma imensa extensão de terras onde vigorava apenas uma economia agrícola e em outros lugares não tinha nem isso os caras ainda viviam de economia extrativista então como é que se vai administrar isso aí por exemplo Stalin criou muita fama dentro do movimento comunista como comissário das nacionalidades quer dizer a União Soviética abrangia muitas nações com línguas diferentes então também a variedade das situações locais exigia uma variedade de estratégias e táticas diferentes e como organizar e unificar tudo isso foi o Stalin que fez esse negócio Stalin era um linguista então ele compreendia as várias linguagens das nações e ele fez na verdade fez um belo trabalho ele sempre conseguiu manter a unidade da União Soviética por baixo vamos dizer da diversidade de interesses nacionais sempre em conflito é claro que uma parte dos conflitos ele resolveu na base da brutalidade mas outros não então por exemplo havia lugares onde você podia impor o russo como língua oficial em outros lugares você não podia teria que aceitar alguma duplicidade de linguagens ou então você tinha que promover a língua nacional mesmo e assim por diante então só para administrar a coisa dentro de um só país entre aspas que na verdade eram muitos países a coisa já era de uma complexidade imensa então isso quer dizer que você não vai reconhecer o movimento comunista pela sua unidade ideológica em parte alguma o movimento comunista pode lançar qualquer bandeira que interesse ao aumento do seu poder isso aí pode ser por exemplo o livre comércio Karl Marx sempre defendeu o livre comércio porque se não tem livre comércio o intercâmbio internacional é frouxo e daí nós não podemos exportar a revolução para parte alguma você precisa naturalmente vamos dizer da livre entrada de revolucionários em todas as nações se não há livre comércio fecha a fronteira agora como é que nós vamos fazer para botar os agitadores lá dentro então hoje em dia você vê o pessoal achando que a coisa mais antagônica ao comunismo é o livre comércio por que? vão pelo conceito abstrato nem estudaram Karl Marx nem Lenin nem coisa nenhuma quer dizer esse pessoal pensa de uma maneira simplória que é para um comunista ler aquilo e dar risada pelo menos um comunista profissional mesmo as antigas então você só vai reconhecer a presença da ação comunista pela via organizacional não é pelo discurso ideológico não é pelas bandeiras levantadas por exemplo o comunismo pode ser internacionalista ou antinacionalista em certos momentos como foi na primeira guerra em outros lugares ele pode promover o nacionalismo então por exemplo como fez na África ou como faz na América Latina porque descobriu que os interesses nacionais são tem um potencial anti-imperialista ou anti-americano então é preciso explorá-lo mais ainda uma coisa é luta de classes outra coisa é a luta entre potências não há medida comum entre essas duas coisas ora você diz nós queremos derrubar a burguesia mas no momento existe um outro treco que chama o imperialismo americano então nós estamos lutando contra a burguesia americana não pode ser porque nós precisamos dela para sustentar o partido comunista foi a instrução que Stalin deu aos agentes comunistas nos Estados Unidos esqueçam o proletariado cultivem os burgueses e o beautiful people das artes e espetáculos porque esses vão dar dinheiro para sustentar o movimento então não é a burguesia americana que está combatendo é o Estado americano e a civilização americana isso que está combatendo mas sem tocar nas grandes fortunas você vê como isso pode ser enormemente complicado então isso quer dizer que um discurso anti-burguês nos Estados Unidos só servia para enganar trouxa aqueles imigrantinhos italianos que tinham chegado na Vespa eles ainda acreditavam nisso mas o pessoal que estava atuando efetivamente no partido comunista revolucionários profissionais nem tocavam na burguesia ao contrário tinham as melhores relações como tem até hoje você vê que se não fosse a grande burguesia americana a esquerda latino-americana já teria acabado há muito tempo se não fosse Fundação Ford Fundação Rockefeller Fundação MacArthur Jorge Soros Zuckerberg etc o pessoal da Microsoft já teria acabado então num determinado país o movimento comunista pode estar seguindo o discurso ideológico clássico da destruição da burguesia e do poder proletário em outro lugar ele vai ter que fazer uma coisa completamente diferente e as pessoas olharão vamos dizer o amador não reconhece a unidade disso por quê? porque ele está procurando uma unidade ideológica e publicitária de uma linguagem publicitária isso não existe estão entendendo a monstruosidade do erro que essas pessoas fazem estudar o comunismo então não há unidade ideológica não há unidade de discurso não há unidade sequer de objetivos só há uma unidade a unidade do comando e se perguntar de onde veio o comando do movimento comunista internacional hoje? vem de onde sempre vem vem da KGB e estreita a associação com o serviço secreto chinês é tudo uma obra de serviço secreto você vê que o serviço secreto no ocidente ele basicamente consiste de coleta de informações essenciais para a segurança nacional não é isso? mas o serviço secreto no mundo comunista ele não é isso o serviço secreto é tudo ele dirige a educação ele dirige as publicações as normas morais ele dirige a literatura e as artes tudo isso estava e está sob a administração da KGB que hoje se chama FSB até hoje então isso quer dizer é muito difícil você dizer quem está no comando você procura um grande líder você não vai vir grande líder algum meu filho o grande líder não manda nada comparado com a KGB Gorbachev quando estava lá comparado com a KGB não era nada está certo? e eu sim também não então veja com todas as transformações que a Rússia passou quem terminou na KGB? o chefe da KGB como não poderia deixar de ser e vai continuar sendo sempre assim não há menor possibilidade de a Rússia se transformar em uma democracia nem a China eles estão comprometidos com isso e só sabem fazer isto agora por exemplo qual o objetivo chinês no Brasil? implantar a sociedade sem classes? ora você está brincando comigo? o chinês está lá para comprar tudo a preço de banana e promover o que? o capitalismo chinês que é o que? que é dependente do governo chinês quem é o maior investidor na China? o exército chinês então isso quer dizer que a ocupação econômica através das fibras chinesas já é a ocupação militar virtual e o empresário brasileiro sempre estão pessoas tão sábias do Brasil porque eles recebem o dinheiro do pai eles acham que ele é Albert Einstein os chineses mudaram eles não são mais comunistas eles só querem fazer negócios é assim que os caras pensam meu Deus do céu porque não entendem a complexidade a diversidade de situações ou como dizia Trotsky desenvolvimento desigual e combinado ou seja você tem vários países em diferentes estágios do movimento da transformação revolucionária e você precisa variar a sua estratégia e tática em cada um conforme a situação local claro que existe eu estou falando tudo isso sem contar a possibilidade de erros como cometer um erro no Brasil não é isso quando aqueles que apostaram na guerrilha eles não sabiam que eles só iam servir para uma coisa servir de garotos depois de mortos servir de garotos de propaganda para outra facção do partido a facção que foi pela aliança com a burguesia nacional tomaram o PMDB o antigo MDB e através do processo eleitoral foram subindo 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 e acabaram dominando tudo então os guerrilheiros serviram para isto o que mostra que a guerrilha não era uma estratégia a guerrilha era apenas vamos dizer uma tática errada que servia a estratégia contrária então as guerrilhas foram um erro evidentemente porque mártires haveria de qualquer jeito aliás seria até melhor se não fossem guerrilheiros se o governo começasse a matar apenas militantes operários desarmados a propaganda funcionaria até muito melhor não é isso muito estudantes é como assim a morte daquele rapaz Edson não sei o que foi explorada no movimento publicitar nacional quer dizer se as vítimas fossem todas pessoas desarmadas a propaganda seria até mais convincente como nós sabemos que pelo menos metade dos caras que morreram guerrilheiros armados bom nós não nos comovemos muito com a sua morte só eles mesmo se comovem isso quer dizer que a concepção estratégica de qualquer dirigente comunista consciente implica um horizonte de consciência enormemente maior do que de qualquer liberal conservador na praça se você pegar aqui nos Estados Unidos quantas pessoas compreendem o movimento comunista em outras épocas houve bastante gente hoje são poucos eu destacaria aí o Jeffrey Nyquist a Diana West e sobretudo este autor que é o melhor de todos Robert Chandler este livro é indispensável e deveria ser publicado no Brasil este sujeito em 2008 ele já estava escrevendo sobre o Foro de São Paulo este livro é de 2008 e não só a fala do Foro de São Paulo mas mostrando o encaixe do Foro de São Paulo dentro da estratégia global comunista então a partir dos anos 80 antes já da queda da União Soviética o Partido Comunista já havia feito algumas modificações estratégicas globais a primeira delas foi a absorção de outras facções comunistas isso é fundamental o movimento comunista estava muito dividido desfacelado em facções antagônicas estava difícil administrar isso então eles decidiram fazer um como é que se diz um abdicar da unidade ideológica unidade do discurso completamente e deixar entrar qualquer um que estivesse contra o imperialismo ou contra o ocidente então aí o movimento se abre para todas as tendências que nasceram com a escola de Frankfurt cujas doutrinas foram inicialmente rejeitadas pelo Estado Soviético a escola de Frankfurt se origina não em Frankfurt se origina em Moscou quem a criou foi Georg Lukas foi lá com esta proposta com várias teorias que na época soaram escandalosas uma delas é a teoria da consciência possível ou seja não adianta você apostar na consciência que o proletariado tem da sua situação porque ele não tem nenhuma nós temos que apostar na consciência que ele pode vir a ter então é um pouco a teoria leninista do proletariado honorário passa a ser proletário quem você nomeou como proletário e em segundo lugar Georg Lukas dizia a luta de classes é secundária o principal é a luta civilizacional o nosso obstáculo não é a burguesia o nosso obstáculo é a civilização cristã ocidental sem derrubá-la nós jamais derrubaríamos a burguesia porque a burguesia está protegida sobre uma carapaça cultural e civilizacional que são os valores cristãos a sociedade burguesa a cultura burguesa tal como ele a entendia então ele queria mudar completamente o sistema de prioridades a escala dos alvos prioritários então na concepção dele a luta cultural se transformava no prioridade um e todas as outras e os subordinados a ela isto na época soa escandaloso porque parecia contrariar a teoria da infraestrutura e superestrutura Karl Marx dizia que a organização da economia é a infraestrutura e que a ideologia a cultura etc etc é apenas um adorno construído em cima disto é a justificação um adorno justificatório do estado de coisas na economia e o que o Lukács estava dizendo parecia contrariar isso aí então não souber que ninguém quis saber disso aí mas mandaram ele de volta para o ocidente e disseram então você vai fazendo isso lá na Alemanha na Hungria onde você quiser aqui não e acontece que o negócio deu certo então a partir dos anos 80 a estratégia do Georg Luker foi realmente adotada pela União Soviética então isso quer dizer que os alvos culturais se tornaram prioritários e uma série de bandeiras ou de objetivos ou de ideais que antes eram desprezados pelo movimento comunista como ideais pequeno-burgueses tingidos de irracionalidade como você vai ver no próprio livro do Lukács A Destruição da Razão já aparece tudo isso feminismo abortismo gaysismo liberação de drogas etc o comunismo inicial até um certo ponto desprezava essas coisas desprezava mas não deixava de usá-las mas usava de maneira para se dizer episódica a partir dos anos 80 começa a fazer um uso sistemático desta coisa então nós podemos dizer as lições da escola de Frankfurt foram absorvidas finalmente pelo movimento comunista internacional e daí é que surge este florescimento enorme de reivindicações entre aspas pequeno-burguesas individualistas etc que é uma coisa mais individualista do que o sexo o senhor está pensando em sexo ele está pensando na vida sexual dele não do vizinho então você explorar por exemplo interesses sexuais não atendidos é você explorar o que? o individualismo das pessoas mas o individualismo também pode ser posto dentro a servir a máquina publicitária comunista por quê? porque é criador de antagonismos e vai acirrar as contradições não são contradições de classe presta atenção por exemplo entre um gay e um hétero há um conflito mas não é um conflito de classe os dois podem pertencer a mesma classe pode ser até que o gay é um bilionário e o hétero conservador é um pé rapado aliás isso acontece nós sabemos que o povo brasileiro o povo das camadas mais pobre é 100% contra essas coisas e nas classes altas você tem inúmeros adeptos classes altas de beautiful people televisão cinema etc então não é um conflito de classe mas no conjunto serve a guerra civilizacional e a guerra civilizacional é essencial para a tomada do poder a questão do conflito de classe da destruição da burguesia pode e deve ficar para depois porque você não pode destruir a burguesia antes da tomada do poder aliás nem imediatamente depois você precisa que ela continue trabalhando não se trata de destruí-la mas de substituí-la gradativamente então mesmo que não mude o sistema o sistema pode continuar capitalista durante muito tempo o que importa são os agentes que estão lá então o que importa é a submissão dos grandes grupos econômicos à estratégia geral comunista quando você tem esses conceitos na mão e acho que esses conceitos são absolutamente irrefutáveis isso é exatamente assim não tem como não ser então você vê em primeiro lugar que a visão que as pessoas têm do comunismo nas classes falantes brasileiras é simplória bocó perfeita para fazer deles idiotas úteis perfeita em segundo lugar você acaba vendo que a influência do movimento comunista na política brasileira é imensamente maior do que você pode imaginar porque qual é a tradição dominante nesta política é a tradição getulista trabalhista do Estado assistencial e esta política serve obviamente aos interesses do movimento comunista que sempre apoiou não é isso se você perguntar o outro lado esteve no poder durante quanto tempo esteve durante os sete meses do governo Jornal Quadros e só depois esteve algum tempo com o Collor não é isso você vê a facilidade com que o país se livrou desses dois governantes basta para você medir a força da influência comunista isso quer dizer o comunismo domina o cenário político nacional há décadas ao ponto de que quando veio um governo militar prometendo eliminar o comunismo o que ele fez? seguiu as mesmas políticas estatistas e assistencialistas do partido comunista porque a imaginação dos caras não vai além disso e mais ainda por que os militares não fizeram na verdade nenhuma propaganda anticomunista tem inibição mental é aquela ideia não vamos falar porque isto vai dar força ao inimigo então é política do avestruz você acha que você não falando do adversário ele não vai adquirir força então você mesmo se coloca dentro da espiral do silêncio e acha que com isto você está negando publicidade ao inimigo como se o inimigo estivesse louco para obter publicidade o movimento comunista tem outra característica que é permanente ele sempre tem dois andares ele tem uma fachada pública e tem uma fachada clandestina mesmo onde o partido está legalizado e o comando está sempre e necessariamente na parte clandestina então isso quer dizer que você se você tiver líderes comunistas de alta projeção eles não estão no comando o comando está sempre embaixo dentro da própria unão soviética quando você vê políticos soviéticos brilhando etc bom das duas não vão é o homem da KGB ou ele não manda nada e se for o homem da KGB como o Putin ele manda não pelas suas ações públicas mas por ações clandestinas por exemplo manda matar os adversários o Putin condena alguém a morte manda condenar alguém a morte publicamente não alguém vai lá e some com o adversário então o poder do Putin se baseia fundamentalmente em métodos de ação clandestina que são da KGB e não na política normal política eleitoral legislativa etc etc vamos dizer a variedade das estratégias requeridas para você manter um governo mundial dá ao movimento como isso uma elasticidade de discurso isso que é uma coisa monstruosa por exemplo você tem ali desde a pregação ateística oficial soviética até a teologia da libertação e hoje eu estava ouvindo um rapaz que fez uma gravação dizendo olha enquanto os soviéticos se infiltravam na igreja católica e dominavam a CIA não ficou quieta a CIA começou a fomentar essas igrejas protestantes que fazem a teologia da prosperidade etc etc eu digo a CIA fez isso? eu digo tá bom então repito para você o mesmo mesmo pergunta que sempre faço aos comunistas que dizem que a CIA fez o golpe de 64 me cite o nome de um agente da CIA lotado no Brasil não tem nenhum ora da onde veio este negócio da teologia da prosperidade? veio do liberalismo ateu meu Deus do céu você vai concentrar as coisas no lado econômico promover a livre empresa fomentar a atividade capitalista e fugir das questões básicas em segundo lugar a tal da teologia da prosperidade entrou no Brasil fazendo muito mais propaganda anticatólica do que propaganda anticomunista eu não vejo um pastor falar de comunismo mas eu vejo os caras toda hora não, esse negócio de Maria é a idolatria não sei o que essa missa não vale nada o Papa é satanista isso eu vejo eles falarem toda hora então em que estratégia isso está inserido? na da CIA o que a CIA pode ter a ver com isso? então isso quer dizer que este imenso movimento crescimento das igrejas evangélicas no Brasil ele em parte ele tem um certo potencial anticomunista mas é só um potencial não apareceu não está atuando ainda você não vê ninguém fazer discurso anticomunista um ou dois não é só ou duas algumas�� crack é só umaiki E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem Isso ajuda bastante o nosso canal Quem quiser ajudar a gente de outra forma Os links estão aí na descrição do vídeo Temos apoia-se, tem um apoio coletivo E também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha Siga nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo Então é isso aí, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade Por um Brasil Melhor Valeu pessoal, fiquem com Deus E aí pessoal, curtam, comentem Ajude aí o nosso vídeo a alcançar mais e mais pessoas Esse é o futuro do Brasil Vamos restaurar a inteligência Conservando a memória do Dr. Sobd Carvalho e seus ensinamentos Valeu, muito obrigado, fiquem com Deus Olavo tem, tinha Sempre continuará tendo razão Obrigado E aí Se ele tá com pressa, é sempre o bolso preso, não, 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 não.